O mundo é cheio de pessoas peculiares, com gostos peculiares e compras, digamos, peculiares. E o mundo também é cheio de comércios peculiares, com empresários peculiares e produtos e serviços, hum, peculiares. Mas, quando eles se encontram, dá negócio. E ajudando este e diversos outros tipos de negócios a acontecerem, está a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ou o CNC, para os íntimos. A CNC existe para dar suporte e defender as empresas brasileiras, garantindo um ambiente de negócios favorável a todos. E quando falamos todos, são todos mesmo, até os peculiares. Afinal, o seu negócio é o nosso negócio. CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.